Daniel Berg era pagão? Você sabia que um dos maiores pioneiros do movimento pentecostal no Brasil já foi chamado de pagão? Para saber esta interessante história, assista até ao final. Bem-vindo a mais um vídeo no canal Gotas de Teologia Pentecostal. O nome de Daniel Berg saiu na capa do livro de Britta Liedmann em 1944, quando ela deu destaque à palavra pagão, se referindo ao pioneiro sueco que evangelizou o Brasil. Em tradução livre, o título significa o pagão de Vargon, Daniel Berg o pioneiro no Brasil. Mas quem foi Britta Liedmann? Britta nasceu em 1890 na cidade de Solna, Suécia, e foi escritora de vários livros. Casou-se com Sven Liedmann, que era editor da Filadélfia, uma editora pentecostal da Suécia. Seu trabalho foi tão importante que foi citado no livro Daniel Berg, Enviado por Deus, de autoria de David Berg, publicado em 1985 pela CPAD. Britta Liedmann faleceu em 1987 em Estocolmo, rodeada de familiares e amigos. Mas deixou a interessante história do pagão de Vargon. Vargon era um pequeno vilarejo onde Daniel Berg nasceu e na adolescência trabalhava na fábrica de papel para ajudar seus pais na economia doméstica. Ele não era batizado, por isso era discriminado pelas pessoas como pagão, sendo até mesmo proibido de sair da cidade para qualquer lugar. Porém, Daniel Berg aceitou Jesus aos 15 anos e foi batizado. Na juventude viajou para os Estados Unidos, onde recebeu o batismo com o Espírito Santo e se tornou um pentecostal. A revista Seara, na edição de 1957, conta a história do movimento pentecostal. A matéria de Joanir de Oliveira traz o relato de Sarah Berg, esposa do pioneiro missionário no Brasil. Segundo ela, pagão de Vargon era apenas uma brincadeira da escritora Britta Liedmann. A minha ideia é que a autora usou o termo como estratégia de marketing. E por falar em Sarah Berg, ela casou-se em 1920 com Daniel, quando ele visitava a Suécia e dessa união nasceram David e Débora. Esta família muito ajudou no movimento pentecostal que Daniel Berg fez ao lado de seu companheiro Gunnar Vingren. Daniel Berg foi um valoroso homem enviado por Deus para dar início às Assembleias de Deus no Brasil. Seu vultoso trabalho é reconhecido no mundo inteiro e seu nome entrou para a história religiosa do Brasil. Sua história é superior às discriminações que sofreu desde sua adolescência. O pagão de Vargon não tinha nada de pagão. O que ele possuiu durante toda a sua vida foi a ardente chama que o impulsionava a levar a palavra de Deus aos lugares onde nenhum europeu havia chegado. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like e inscreva-se também no canal para que outras pessoas vejam este vídeo e até o próximo episódio.